Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, a minha casa, a minha família está bem e eu desejo que vocês também estejam bem. Pessoal, eu estou passando aqui rapidinho pra estar falando pra vocês que agora eu e meu esposo, nós estamos vendendo morango, é isso mesmo. Só, pessoal, que esses morangos nós vamos vender por encomenda, porque vem de outra cidade, a cidade de Gouveia, né? Os irmãos trazem pra nós, aí a pessoa tem que fazer o pedido pra quando os irmãos chegarem, só entregar, tá bom? Então, você que é aqui da cidade de Turmalina e região e queira estar comprando morango fresquinho, tá bom, pessoal? Aí vocês podem estar entrando em contato conosco. Cris, como é que eu faço pra me comprar? Eu sou aqui de Turmalina, eu sou aqui da comunidade, perto de Turmalina, como é que eu faço pra me comprar? Aí nós marcam os dias, né? Que eles vêm certinho, igual hoje mesmo, eles já estevem na cidade e nós conseguimos vender alguns. Aí agora eles já foram embora, né? Eles iam vender, sobrou acho que pouca caixa, eles iam vender e já iam embora, pessoal. Porque eles também vêm fazer entrega, né? Eles entregam aqui pra supermercado, eles entregam pra bastante pessoas aqui em Turmalina e região, né? Então, daqui a pouco eles estão indo embora, só que aí nós vendeu alguns e o Rafael daqui a pouco também já vai fazer entrega. Então, eu estou aqui, né, no meu canal divulgando que nós também estamos vendendo morango, é isso mesmo. Cris, você tá mexendo com tudo um pouco, sim, pessoal. A gente sabe que a gente precisa, né, trazer uma renda pra dentro de casa, né? E meu esposo, ele está trabalhando de servente e ele também, né, sentiu de estar pegando esses morangos também pra vender, né, a encomenda. Então, você que queira morango, que é aqui da cidade de Turmalina e região, né, pode estar comprando a nossa mão. Cris, como é que eu faço pra entrar em contato com você? Pelo Instagram, pessoal. Lá no meu Instagram você vai encontrar cantinho da Cris Neves. E o Instagram do meu esposo é PR Rafael Moreira, eu creio que tá assim, se não tiver, é PR Rafael Moreira, é isso mesmo. O Instagram dele também, pode entrar lá em contato, né, que nós vamos atender vocês e nós vamos fazer a entrega na sua casa. E eu também, pessoal, estou fazendo a rifa, é isso mesmo. Eu lancei uma rifa, né, a 10 reais, com cesta, uma cesta com produto cosmético, duas toalhas de banho, bordada, personalizada com o nome, né, vai ser personalizada com o nome do ganhador e também panos de prato, dois panos de prato estar, né, serão esses prêmios, né, nessa rifa entre amigos, ação entre amigos, é isso mesmo. Também pra estar ajudando. Então, pessoal, olha, nós estamos vendendo morango, eles estão vendendo panos de prato, você queira adquirir panos de prato com barra de antiprochê, eu tenho, pronto, entrega, tá bom, pessoal? Entra em contato comigo, eu tenho produto da Natura, tá bom? Se você queira também, né, tá adquirindo meus produtos, entra em contato comigo pelo Instagram, manda uma mensagem aqui no comentário que quer falar comigo, eu vou conseguir, aí eu vou tentar entrar em contato com você, tá bom? Você também pode estar me ajudando, pessoal, compartilhando os meus vídeos, deixando o like, comentando, tá bom? Você já tá me ajudando muito, muito aqui no canal. E é isso aí, pessoal, nós temos que correr atrás, nós estamos correndo atrás, né, para estar acertando algumas coisas que ficou pendente. Teve uma época, meu esposo ficou muito tempo parado devido à coluna dele, pessoal, e aí ficou umas coisinhas pra trás, nós temos que acertar, então nós estamos levantando esse dinheiro. Aí nós fizemos uma rifa, né, uma amiga minha em Cristo Jesus me ajudou, né, e nós estamos aí vendendo essa rifa, nós estamos vendendo morango, nós estamos vendendo pano de prato, produto, sabe, pessoal, pra não ficar parado, pra ver se nós conseguimos, né, colocar as continhas em horde, que precisa ser colocada o mais rápido possível. Porque teve conta que ficou muito, né, pendente, e nós temos que estar colocando em horde. E é isso aí, pessoal, me ajude aí. Ai, Cris, eu não tenho condição de comprar rifa, não tenho condição de comprar o morango, não tenho condição de comprar os pães de prato. O que eu faço pra ajudar vocês? Porque a gente tá vendo as suas correrias. Então, pessoal, assiste meus vídeos, deixa o like, assiste até o final, assiste os anúncios, às vezes realmente vai ter anúncios pesados, né, mas assiste aí meus vídeos, compartilha com alguém da família, no grupo da família, você também vai tá me ajudando. Tô passando aqui rapidinho só pra, tá, né, falando pra vocês, nós estamos vendendo morango também, pra trazer uma renda pra dentro de casa também, pra ajudar, tá bom, pessoal? Eu creio, nós estamos vivendo um dia difícil, tem muitas e muitas famílias também, que estão vivendo a mesma situação que nós estamos vivendo, de aperto, né, às vezes as coisas apertam e a gente tem que tá correndo atrás. Mas graças a Deus tá todo mundo bem, graças a Deus nós estamos aí correndo atrás do ponto de cada dia, correndo pra, né, colocar nossas continhas em horde, né, e cuidar da casa e da família, amém? Vamos ser gratos por tudo, vamos ser gratos pelas pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho pra nos ajudar, mesmo aquelas também que não ajudam mais horas pela nossa vida, vamos ser gratos, pessoal, vamos ser gratos, vamos ser mais unidos, com mais amor. E eu sempre fui uma pessoa, pessoal, que eu sempre gostei de ajudar o próximo, às vezes eu não tenho condição de comprar tudo, ajudar as pessoas, mas pelo menos fazer alguma coisa, orar ou divulgar, eu faço, porque eu sei que eu também sou carente de ajuda, né, assim como Deus usou pessoas pra tá me ajudando, né, em outras áreas da minha vida, eu sou grata, né, e assim eu quero ser grata também, é ajudando as outras pessoas. Eu creio que em breve Deus pode tá aí me abençoando no meu canal e eu vou poder ajudar muitas e muitas pessoas, viu, pessoal, porque é o meu sonho, através desse canal, eu ser abençoada pra mim também, estar abençoando mais pessoas, porque nós já temos abençoado, mas abençoar mais pessoas também que estão vivendo momentos difíceis, assim como nós estamos passando, né, a nossa família está passando um momento difícil, mas eu creio que nós vamos vencer, nós vamos contar o testemunho aqui pra honra e glória do Senhor. Então, me ajude, nós estamos vendendo morango, nós estamos vendendo panos de prato, nós estamos vendendo produtos, né, Natura e Avon, então é isso aí, pessoal, vamos, 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 né, trabalhar, porque Jesus, ele vai nos dar vitória, amém? Que Deus abençoe todos vocês, tô passando aqui rapidinho, né, só pra deixar esse vídeo falando pra vocês, que agora nós também estamos vendendo morango, mas é pura encomenda, tá bom? Porque o morango vem de outra cidade, os irmãos marcam o dia pra vir trazer, tá bom, pessoal? Porque já aproveita que ele também, né, já tem entrega aqui na cidade, ele trabalha e já deixa os nossos morangos aqui pra nós vender, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, compartilha esse vídeo, deixa o joinha, comente, né, pra tá fortalecendo essa família. Um abraço pra todos os inscritos deste canal, Um abraço pra aqueles também que não são inscritos, mas assistem meus vídeos, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Estou amando, amando ver cada comentário, né, das pessoas que estão aí, né, comentando, estão aí, né, assistindo meus vídeos, só Deus mesmo, pra recompensar vocês. Então, até o próximo vídeo, eu estava mostrando aqui os morangos que nós estamos vendendo, tá bom? Não saia desse vídeo, assiste o vídeo todinho aí e deixe seu like. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.